Aquele dia está vindo, Bolsonaro, nós estamos aqui recebendo essa nova missão do senhor que faça a gente para nós, para que possamos é prazer se bater naquela política de pensada de Nato Grosso tem certeza que sou louco, que sou louco, que sou louco, que sou louco que sou louco, que sou louco, que sou louco, honrou por mais de milha década a fada que ela vestiu, tem certeza que vai usar o teu nome vai honrar essa missão do senhor que vai usar o meu nome aqui está Bolsonaro, os cuiabano, os madonocentes que votou em ti, acredita em ti, tem certeza que o Brasil vai mudar está pronto lá no telão, é contigo meu presidente é contigo meu presidente da república Jair Messias Bolsonaro, falando com o povo cuiabano Boa noite, amigos de Cuiabano Amigos do Mato Grosso É uma satisfação muito bem, eu queria dizer a palavra a todos vocês Estou muito feliz com esse momento onde você e nós estamos lançando na convenção, a nossa candidata ao Senado é uma plaga solidária que apareceu e esse espaço tem que ser preenchido por uma pessoa de qualidade a altura do povo de Mato Grosso Há poucos dias a mulher é uma do Vida Internacional da Mulher e nesse momento está sendo posicionada aí uma mulher mulher policial e cristã que com este pré-requisito a nossa candidata entra nessa disputa para vencer acredito no potencial de Mato Grosso nessas eleições um nome que ocultará o Senado para fazer vitória a sua luta como sempre demonstrou ao longo da sua vida profissional ao lado da lei ao lado do padrão de bem que ousam agredir a sociedade uma mulher de Deus uma mulher de Deus e a família sabe da importância da união da solidariedade honrar aquilo que ele tem 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 combaterá aqueles que no Brasil que falham também contra a sua liberação para o trabalho voltado também para a economia de Mato Grosso ao lado do homem do campo defendendo o agronegócio e a grande parte da economia do nosso estado de Mato Grosso ele está ao lado também pela criação de emprego fazendo um trabalho pelo livre mercado pela livre iniciativa e alinhada se Deus quiser com o presidente Jair Bolsonaro eu acredito viamente que o povo matogrossense lembrará do seu nome por ocasião das eleições e é um nome de peso um nome que honrará todo de Mato Grosso como bem disse ela é cristã mulher e policial eu estou pronto a ajudá-la no que for possível passei com grande trabalho virar de vocês que estão aí me ouvindo agora é o trabalho de rua é o trabalho de ligar para o vizinho ligar para amigos ligar nas mídias via mídias sociais fazer vídeo e pedir rola para ela no momento certo eu tenho certeza que Mato Grosso era muito com a eleição da nossa casada coronel com a governança então um abraço a todos vocês muito obrigado pela oportunidade obrigado a Gilson presidente do partido patriota que emprestou aí a legenda para nós agora obrigado meu velho amigo Vitório Gale que é o nosso primeiro suplente que trabalha lá também na busca desse objetivo a todos vocês de Mato Grosso eu muito obrigado e se Deus quiser até a vitória Vitão 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 Vitão